Esta vida que eu devo E eu não tomo muito valor Eu sou rico no ninguém Eu sou muito pobre no amor Pois sem dinheiro eu não vivo Sem amor não me contém Sem dinheiro eu não sou nada Sem amor não sou ninguém Mulher, mulher Mulher, não me falta nada mais Esta é a mulher do meu sonho Que chegou lá de Goiás Este amor de minha vida Veio de outras parais Conheci em Mato Grosso Mas é filha de Goiás Como diz o velho ditado Quem espera sempre é um paz Hoje eu tenho no meu dedo Uma sagrada aliança Mulher, mulher Mulher, não me falta nada mais Esta é a mulher do meu sonho Que chegou lá de Goiás Música Legenda por Sônia Ruberti